Olá pessoal, estou aqui hoje com mais um vídeo do Earthstone, e vou continuar lá naquela saga de matar o caçador de Sauron Frank. Bom, como você só pode matar ele com armas, então vem aqui nosso câncer, nosso querido amigo pirata forrada. Bom, está aqui o deck do piratinha, que basicamente é o seguinte, você vai ter que buffar sua arma, e tem várias armas para poder matar o Sauron Frank, ele vai ter 20 de vida, mas não adianta você bater com o lacaio, que nem aciona, você tem que realmente bater com as armas, então o que eu fiz, o piratinha aqui, tradicional, mas fiz algumas alterações, eu coloquei aqui uma gosminha, também essa aqui, gosma glutona, que ela destrói a arma e dá uma armadura para você, coloquei também aqui nosso querido amigo Harrison Jones, para conseguir umas cartas, né, e destruir a arma dele, o quebra-feitiço, o quebra-feitiço coloquei ali para quebrar, ele tem um 2-6 toda hora, e até um bichinho para dar life para ele, e o resto é meio tradicional, tá, então vou passar aqui rapidinho para vocês verem, está vendo, coloquei duas aprimoramento para colocar, bufar a arma, coloquei aqui o corsário para poder destruir a arma dele também, tira lá, os piratinha para poder manter ali o controle de mesa, tá, esse golpe aqui é bom, é, acho que é bom, bufar a arma, ele deve dar uma porrada lá, uma ira para comprar carta, para não ficar sem carta, esse aqui é, saqueador para poder manter o controle também lá, pesec também, as cartas ali vão servir mais para controlar um pouco a mesa, tá, uma gosminha, como eu falei para vocês, o machado, sectária ali para poder bufar a sua arma, esse aqui também coloquei para dar mais um dano de arma, tá, um capitão, pele verde para dar mais uma bufada também, então usei um, dois, três lendários, tá, e esse aqui para dar não, usei também esse aqui, ó, mas dá para trocar, não se preocupe muito não, que dá para, mesmo um piratinha mais simples, você vai conseguir fazer o recorde aqui, recorde, é, recorde, tem que bater, olha aí, bater, recorde é no diablinha, e aqui vai dar uma arma aleatória que sempre tem que trolar, bom, vamos lá, deixa eu ver se eu vou ligar também aqui o nosso deck track para vocês estarem acompanhando, tá, coroa aqui, né, trono de gelo, coroa, gelo, então vamos destruir o carrasco sour fang, é isso aí, e vamos com o piratinha porrada aqui, ó, sei que eu estou ligado no deck track, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque aí já ele põe para vocês o, ah, está lá, até ele colocou também um pouquinho ali, opa, está baixando ali, tá, reedição de olhos aqui e o outro ali, vou atrapalhar aqui, só o fang, só o fang, só o fang, só o fang, né, eu preciso aqui, isso aqui não, também, bem que no comecinho tem que me ajuda para comprar carta, viu, eu vou tirar essas duas aqui, vou deixar aqui só para poder dar uma, essa carta aqui eu só dei uma, né, eu só dei uma dessa, então eu preciso manter uma compra de carta aqui, vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver, vamos lá, como vamos se dar aqui, bom, nenhum turno, tem um piratinha aqui, bom, você coloca isso aqui agora do começo, é, vou pôr ali, põe o piratinha ali, já dá para, tá vendo, ó, se pôr ali, ó, não tem dano, tá vendo, para poder manter o controle mesmo, porque aí eu tenho 3 de dano, espero que ele não venha com uma arma, né, vou só falar, bate, bate aqui, ó, no 1 barra 1, é, não é, não é tão burro assim, ó, bom, acho que é um biseque, né, é, o que tem para hoje, tem que ter uma compinha de carta depois aqui, né, vai bater 3, vai bater, ó, bom, aqui eu vou tirar, mas acho que vou acabar comprando, deixa eu ver uma coisa aqui, que não dá o dano ali total, né, se pôs aqui, eu tenho 4 de dano, 4 de copo carta, deixa eu ver o que eu faço aqui, se pôs aqui agora, vou adiantar muita coisa, se eu for essa, vou perder 4 de dano, e eu tenho uma arma, né, vou comprar mais duas cartas, acho que vou comprar mais duas cartas, não era o correto, né, mas, eu queria adiantar um pouquinho essa compinha de carta, para não ficar com a mão muito vazia, entendeu, por menos eu tenho um pouco mais de, de carta aqui, eu tenho umas contas para acertar, deixa eu ver aqui, eu estou sem arma, né, de novo, puta, 4, um piratinho aqui, deixa eu ver, Besec não vai dar nada, aí eu vou ter, 4, 5, 6, 3, um Besec aqui, também não sei se vai, 4, 5, 5, não tenho, eu tenho que colocar um pouco isso aqui, vou pegar as duas cartas, né, se eu bater também, vou olhar para o final, se eu bater aqui, eu vou ter 4, 5, 6, vai valer a pena, esse aqui é uma carta, eu estava querendo guardar, para botar, porque só tem 2 desses, então, eu acho que, eu não sei se estou jogando certo, aqui, pela mão dele, porque existe uma arma lá, não sei se eu vou pegar essa arma agora, se eu bater com ele agora, vou pegar essa aqui, não sei se vale a pena, não vou querer bater a arma, eu quero bufar essa arma aqui, vou segurar um pouquinho, porque eu preciso bufar as armas, porque eu vou bater nele ali, senão, daqui a pouco eu consigo trocar, 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 eu vou acabar só, ele está pondo 5, ele quer que eu pegue minhas cartas, tá difícil aqui, agora deixa eu ver, 5 em 1, meio que é o piratinho ali, se eu bater na gente, eu bater na cara, e não empressar, vou ter que segurar o posto, difícil de ser em carta, está difícil, olha lá, deu 1 de dano, quando eu morrer, vai ser o piratinho, eu vou perder o piratinho, se eu tacar aqui agora, deixa eu ver, eu vou fazer as contas aqui, de qualquer maneira, eu destruo a arma dele, e vai causar um dano, isso que morre, então eu vou ter que bater, vai ter opção, como é esse, que sacanagem dele, né, ele precisa de um Renison Jones, alguma coisa, para comprar carta, aqui, ele só mantém, isso aqui não vai ter adiantado, eu não quero perder minha arma, tem que não for minha arma, se não for minha arma, eu não vou conseguir fazer, isso aqui vai ser tramado, um pouco mais difícil, vai destrói, ele tem duas cartas dessas, se eu não me engano, no deck dele, vai começar agora, meter palo ali, se Deus quiser, vou começar a bater ali, e vim, espero que venha minha carta, desembufar, e eu tenho que tirar essas cartas dele, minha lâmina, tá com sede, deixe que a dor, fale, ai, ai, troca, eu não tô sendo justo, troca, vou ter que tirar, vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui, isso não pode continuar, isso não pode continuar, nossa, ainda, putz, indo para a mesa dele de novo, ô, bicho, sacanagem, esse bicho, Bom, se os piratas, o mais um, vai adiantar alguma coisa? Não posso perder esse aqui. Esse aqui perde e bate ali. Parem de comprar carta, viu, miserável. Oh, que sacanagem, eu botei em alguém, agora eu botei em quem? Menos mal. Vixe apelão, meu. Ainda compra mais carta ainda, 12. Ah, vai se roubar com a cabeça dele. Vamos pra cabeça, vamos pra... Só ele não pôr bichinho pra provocar, né? Porque eu sei que vai ter... Sete. Não tem pra provocar, não, vai. Beleza. Bom, se ele não tiver pra provocar, na próxima eu já consigo ganhar dele. Vamos ver. Vamos ver, né? É só ele não comprar pra provocar. Pronto. É, foi isso. Foi apertado ali, viu, pessoal? Você viu, né? Que não foi nada simples. Mas no final, sei que esse deck deu certo. Você vê aqui, né? Depois você dá uma olhadinha como que é o deck dele, tá vendo? Ele usa... Esse era o seu lendário preferido. Agora eu vou... Esse era o seu lendário preferido. Vai ter que comprar outro, rapaz. Porque esse aí seu já é. Bom, é isso, pessoal. Consegui passar pelo carrasco Sauri Fang. É algo mais ou menos assim. Deixa seu joinha, seu like aí no vídeo. Não esqueça de se inscrever também no canal aí. Que agora eu vou fazer uma sequência Das cartas do jogo do Warpstone. É isso aí, pessoal. Valeu aí. Até a próxima. Espero que tenham gostado aí dos vídeos.